Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Vianna, esse aqui é meu canal Canário Belgas Criar e Preservar Hoje estarei aqui com mais uma dica, estarei fornecendo essa dica para o meu amigo Marcos Vinicius, designer da minha empresa Valeu galera! Antes de começar o vídeo eu gostaria que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho das notificações Passem também lá no meu Instagram, Canário Belgas Criar e Preservar E aqui embaixo na descrição, fiquem atentos, na descrição tem todas as redes sociais O link do grupo Amantes de Pedruro 1, Amantes de Pedruro 2, o Telegram, Canário Belgas Criar e Preservar E é isso aí, vamos que vamos galera! Então pessoal, o Canário Belga, ele primeiramente, né? O Canário Belga, macho, ele canta por alguns motivos Marcar território, indicação de saúde, para indicar saúde, saber que saudavelmente E quando ele está pronto para a reprodução, quando ele vem aprontando para a reprodução Então ele começa a cantar, a estourar o canto, a cantar bem alto, a cantar ferozmente Para marcar território, felicidade e também para a reprodução Quando nós preparamos a fêmea de um lado, o macho do outro, o fêmea no canto, o macho do outro Ele ainda vai estar cantando Mas quando a junção, pouquíssimos canários mantém aquela linha de canto igual, todo dia Aquilo ali já diminui bastante, alguns diminuem a zero, alguns canários de raça às vezes nem cantam nesse período aí Certo? E precisa de dar alguma vitamina? Precisa de algum aditivo? Precisa de fazer alguma coisa para que seu canário cante todo dia? Não! Porque parte do canto é para conquistar a fêmea No período de reprodução, o macho canta para a fêmea Então ele canta para chamar as fêmeas próximo a ele, até fazer a corte para que a fêmea se apaixone por ele E ele venha a reproduzir com essa fêmea, mais ou menos, igualmente nós humanos Nós se arrumamos, passamos perfumes, você vai para a boate, sai, conhece uma gata Se relaciona com ela, traz para casa e depois você... Tá, né? Aí mais para se arrumar Não passa mais aquele perfume, não é cheirosão como outrora E é a mesma coisa o canário, uma vez que ele está junto, ele já está tranquilo Então ele guarda mais as energias dele para o momento que ela pede a gala Para seguir o ciclo da reprodução Então ali ele vai cantar poucas vezes, né? É claro que existem alguns canários que são fenômenos de canto Que mesmo a fêmea estando ali, ele vai cantar E vai cantar empolgadamente, mas é uma coisa rara Não é uma coisa de todos os dias Por isso que eu indico bastante, em vários vídeos eu já falei Que no período da reprodução é importante ter um canário professor Um canário que cante justamente para estar estigando todas as fêmeas E algumas fêmeas peçam a gala pelo que ela está ouvindo E não pelo canário que está ali Porque tem canário que nem cantar canta, né? A maioria dos canários cantam quando está junto com a fêmea esporadicamente Alguns canários não cantam Então dificulta para a fêmea, né? Então a fêmea precisa de um canário para estar escutando o canto Para ativar os feromônios da fêmea E deixar ela mais atiçada para que ela peça forte E o paradão do lado venha a fazer a gala Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje Foi feita com muito carinho aí para o meu amigo Para o meu designer, Marcos Vinícius Se você gostou, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E comenta aqui o que está acontecendo aí na sua reprodução Vocês também estão se encontrando com algum problema Eu vou ler os comentários E vou fazer vídeos em base aos comentários de vocês Trazer um pouco da minha experiência Tentar resolver alguns dos problemas da galera que é inscrita do canal Galera que me segue aqui E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E vamos que vamos